Oi, meu povo, bom dia. Sextou. Sextou ou quinto? Acho que é sextou, né? Sextou. Bom, eu não preciso nem falar, né, que eu estou acordada desde a meia-noite. Só dormi um pouquinho, mal consegui assistir minha novela e apaguei, dormi. Quando foi meia-noite, eu acordei, sentei na cama, tomei água, tomei suco, tomei vitamina C, tomei... Chupei uma balinha house, depois fui lá embaixo na cozinha, peguei biscoito, comi e tomei o antibiótico para a garganta. Porque não está fácil essa tosse, não, gente. Esse trem não quer sair de mim, não. E eu, com frio, coloquei minha toquinha de cetim. Ai, gente, lá vem o dia dos namorados aí. E eu já comprei o presente do meu marido. Está guardado aqui. Mas eu vi no Mercado Livre um conjunto de dormir. Tem babydoll, camisola, calça. E... Acho que o babydoll acompanha o short. Vem o short e o babydoll. Vem uma calça e outro... É... E uma blusinha de cetim vermelha. E vem também uma camisola junto com um hobby comprido. De mangas compridas. Gente, tudo vermelho. Eu me apaixonei. Mas eu fui tentar comprar pra eu mesma me presentear. Só que o Mercado Livre não deixou meu cartão passar. Fico triste, minha gente. Fala sério. Eu fico muito triste. Se eu achar a foto aqui, vou mandar pra vocês. Fico triste porque se eu acho um vestido bonito, não posso comprar. Se eu acho uma camisola bonita, não posso comprar. Tá difícil pra mim. Aí vocês vão dizer, vai trabalhar. Como que eu vou trabalhar? sofrendo de hipotiroidismo, hernia de disco, que é uma dor na região lombar. Tô proibida de trabalhar, gente. Não tem como ficar muito tempo sentada, nem muito tempo em pé. não posso mais usar salto alto. Vou trabalhar como? O meu meio de trabalho tá sendo aqui na internet, mas mesmo assim não tô ganhando é nada. Eu gostaria muito, sabe? Que alguma agência me convidasse e me dissesse quanto me pagaria pra eu postar vídeos todos os dias e fazer lives. Quero ter uma conversa. Eu não quero ir atrás de agência. Eu quero que a agência venha até a mim e me convide. Me fale quanto que vai ser no direct. No direct. Me fale quanto que vai ser o pagamento por mês. Tchau.